Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição! VAMU LÂNCIA VIIIIIIIIIIIII Olha aí Dei um quinze mesmo Não, mas aí tá tranquilo, ele tá lá, não precisa nem pedir Por que que o Renan pediu, velho? Por que que o Renan pediu, velho? Ele queria estourar, né? Droga pesada Porra é não, velho. Segura a mania do filho de Bolsonaro. Tem que ir estourar, né? Porra é essa, velho. Mania feia da porra. Olha isso aí, velho. Olha aí. Nunca duvidei. Nunca duvidei, porra. Não, o pior é que se ele não tivesse pedido aí, eu ia se fuder, velho. Porque se 10 ia pro nada, ele ia pegar um 7. Deixa eu botar. Quer dizer que tu, sem jogar, jogou pra caralho. É isso que tu tá falando. Basicamente disso aí. Quando você não jogou, a gente ganhou. Tá arrumando bem agora, né? Eu quero saber do meu amigo lá que tá no dentista, velho. Aí, ó. Eu tô aqui o tempo inteiro botando dinheiro no cena passada. Você não botou? Você quer que eu fique fazendo o quê? Teu cu. Esperando pra entrar pra jogar com a gente, velho. Ah, cara. É assim mesmo. Ele tá ali mendigando, velho. Tá pedindo, tá com alguma canequinha. Bota um prato de comida aí. Vamos humilhar o pobre. Isso é a diversão de hoje em dia, da juventude, né? Ô, Zanfa. Vitor, você podia ter trocado comigo esse 5 aí. Porra, ia ser só os amigos ali, velho, velho. Só os amigos, hein? Vamos ficar com esse número aqui. Olha aí, Zanfa. Eu vou pedir, hein? Eu vou pedir. Vou pedir. Vou contar aquilo, ó. Ó. Será? Ó. Bom. Eita, bicho, ó. Rapaz, tinha muita coisa perto, Zanfalia. E não fui, ó. Safadeza. Ó. Ó os amigos. Todo mundo bem aqui, ó. Ó os amigos. Ó os afa. Ó os amigos. Ó os afa. Ó os afa. Que amigo, Vitor? Que amigo? Onde é que tem amigo? Nossa senhora, me apresenta esses amigos que eu tô precisando de amigo na minha vida. Tá colocando quanto tempo naquele jogo, hein? R$25,00 eu não sei, Vitor. É isso que eu tô colocando. E lá no dentista? Não tô jogando lugar nenhum outro. Tá não, né? É, porque se eu tivesse, eu ganhava alguma coisa. Como é que tá o saldo aí, meu amigo? R$250,00. Com a dama aí, Vitor. Ah, meu Deus, cara. Eu queria, eu queria, na verdade, um rei. Tá batido. Tá bom. Eu queria era dama de espada, pô. Dama de espada também. Aqui. Toca no meu pirãozinho, tá? Não, come aí, é vontade. Você tem dinheiro pra comprar comida, né? Come. Não, dá. Não, dá. É, é. É. É isso. Vamos se alimentar bem. Aí fica só os amigos alimentados. Olha aí. Aí, ó. Too many. Too many. Not too much. Too many. Aí foi videogame, né? Vou botar o boneco aí, então, vai. É sério, Striker? O Zanfair ganhou merda aí, tá? Ele tá cantando, ele tá cantando sozinho. Eu tô vendo aqui, Vitor. É que o trem tá feio aqui. Não, o cara quer ficar me humilhando ainda, sabe? Olha aí, Vitor. Aí, ó. 0-4. Vai, vai. Vai brincando. Vai brincando. Mas veio o flashzinho, Vitor. É, pelo menos eu tô com medo, né? É o flashzinho. Ô, Zanfá! Oi! Tenha calma, pô. Tô vendo aí, ó. Tá vendo o quê, Vitor? Nada. Pode te ver. Qualquer coisa que você estiver vendo, véi. Peraí, caralho. 12 e 69, véi. E ganhamos, Vitor. Oi! Ganhamos. Oi, Zanfá. É o Dublier, a gente ganhou, pô. É, faz o dinheiro aí pra mim, Vitor. Vira, eu tô precisando de recuperar aqui, tá? Tá baixo. É o Dublier, a gente ganhou, pô. Bora, então bora. Eu botei 25, pá, Vitor. Agora é a hora, Vitor. Rapaz, o bicho, ele tá numa situação da pô, véi. Rapaz, se o Zanfá botou 25, então ele tá sério, véi. Como assim? Entendi, não. O que que... Olha aí, ó. O Zanfá, Black Jack, o Zanfá. É isso. Caralho, olha o bônus que ele vai pegar ali, véi. Caralho, olha pra isso aqui. Não, eu tô olhando o meu... Não, eu tô olhando o meu negócio de Zé Feideleza. Não, eu tô olhando o meu negócio de Zé Feideleza. Olha aí. Tô merendando, mano. O cara tá olhando aqui, já é. Vamos ver. Ah, saiu um 9, 9. Olha aí, ó. É Dublier. 3x ali 60, 40, não. Olha aí, menino. Rapaz, valeu comprar o remédio, valeu. Caralho. Olha isso. Gameplay, hein, porra. Videogameu pra caralho. Olha isso, Zanfá. Caralho, pena que não pagou nada, né, véi? Mas aí teve efeito, né, véi? Aí não tinha multi-implificador, né, véi? Mas aí... O importante... O importante é o efeito. O efeito, porra. O efeito que é o que importa. Deixa os caras na cara, coletando o que? Beleza? Gameplay pra caralho. Não, tem efeito. Olha aí, Zanzan. Até eu vim olhar, ó. Caralho. Não, para de olhagem. Olha aí, ó. Eu cheguei tão bom, Zanzan. Eu cheguei tão bom, Zanzan. Eu cheguei muito aqui, pô. Eu joguei demais, Zanzan. Eu cheguei tão bom, Zanzan. Tá maluco, pô. É, Zanzan, pagou pra caralho. Isso aí é amigo. Eu vou embora, eu vou embora. Eu vou parar de olhar, Zanzan. Não, beleza, beleza. Pagou pra caralho, ó. Smurf Kett. A Lu é amigo, rapaz. Smurf Kett, o que é isso? Olha aí, superbero. Zanzan, cadê o ouro aí? Cadê o ouro? Pingou? Pinguei. Aí botou 40, ganhou 78. Tá feliz de ir mais um 9. Caralho, segunda vez, Vitor. Caralho, Vitor. E é a segunda vez na trave, né? Mas foi, mas foi. Mas foi, mas foi. Não, mas deu merendo. O banco na trave tá pagando 70 real esse na trave. 70 real eu tô suando pra ganhar lá no dentista. Calfota, velho. Se eu for no seu dentista, lembra desse esforço. Vou pedir uma carta aqui, velho. Vou botar o boneco. É o jeito. É. Aí, ó. Ô, Vitor. Izabo. A carta era minha, Vitor. O famoso Izabo. Não, Tauro. Você vai pegar um 4 ou um 3. Fica tranquilo. Eu vou dubliar agora. Pra que vai dubliar, velho? Um 7, doido? Só se vier um AIS. Porque ele tem 17 lagos, né? Ele tem que pedir, velho. Meu Deus, cara. Coragem, não precisa de coragem. O que é o covarde? Olha aí, ó. Mas sorte, que juízo. Caralho, é. 16 é melhor que 13, né? Aí, ó. Aí, ó. Caralho, Torraga. Jogou, velho. Torraga. É. Na moral. Vitor. Aí. É amigo, pô. É amigo ou inimigo? Eu vou bem, pô. Ô, Zanfa. Vai dar bom aqui, tá? Eu botei 25 reais pra 10k. Pra ver, velho. Tô bem. Pra ver. Tá? Ó. Pode brincar, viu, velho. Eu vou dar bom, né? Ah, inverte com o Matheus a mão aí, caralho. Uh, papai. Caralho, torraga. É, torraguinha. É, torraguinha. Tá merendo, torraga. Torraga forrou ali, hein, velho. Bateu 10k, torraga. Batemos 10k, porra. Finalmente. 10 mil real? 10 mil. Pô, Michelle. Eu tô. Que isso, velho. Torraga tá rico demais, velho. Falei pra você ontem. Falei pra você na terça pra você vir no pokerzinho comigo, porra. Você falou que é poker? Que poder é poker? É, eu sou o único pobre aqui. Não, eu também sou. O torraga tá rico, mas o Ibama não pode pegar ele não, viu? O que é isso, gente? O bicho espolou o tigre aí. Foi no tigre e foi... Ele fez o... Tá fodão, velho. Na moral, velho. 10 e 200. 10 e 200. Esse bicho com essa carinha de rapariga dele. De pitão. Fiz a fuma. Rapaz, quem vê ele lá, né, na Liberdade, lá o senhor Omiag comendo uns peitinhos. É, naquela tranquilidade, nem pensa que é milionário, né, velho? Se eu fosse milionário. Mas você tá achando agora, hein, torrada. Os milionários. Agora não dá não, gente. É muita mensagem lá, viado. A gente se esconde, né? Tem que se esconder, né? Bom. Mais um 10 esse cara tá tendo, velho. Tá tomando o cu. E o 10 do pai? Cadê? Eu vou sair dessa mesa, velho. Tem como não, velho. O negócio é botar o boneco, velho. Tem como não, velho. Tem como não. Toda vez que o cara abre o 10, velho. Fala sua deck. Oi. Aí eu boto o dinheiro aí, você não vai virar 50. Como é que eu continuo com o meu tráfico? Não faço ideia. Oi? Eu vou continuar com o quê? Com o tráfico? De doce dele ali que dá com a porra. Ah. É. Eu falei tomar uma água, o cara sai de 4 mil pra tremer pouco, velho. Matava com gelo essa água, hein? Seu cu. Pera aí, mano. Você tá muito nervoso, rapaz. Que isso, morcego. Você não era assim, não, velho. É, pô. Rapaz, velho, pode é esse maluco aí falando de gelo o tempo inteiro. Vamos esfriar a cabeça, morcego? Por que você não vai esfriar o cu com gelo? Que isso? Onde você não vai agressar, morcego? E aí cês falam de mim, né? Eu não conheço o cearense, não. O papai esfriar o cu com gelo. Ei, o que houve, morcego? Eu vou botar um porra. Eu pinguei. Acabou. Não, eu só sal, velho. Eu pinguei, Zafa. Não, só o sal, velho. Não, não deu o pingo. Eu pinguei. Pra ver se o número muda a sorte aqui da mesa. É? É. Só pra ver? Uhum. Esse aí que é o teu amigo, Vitor? Aquele gente boa? É esse aí, ó. É, o que chega na casa dos outros imãsinho e vai comer no seu rabo. É, deu a mesa inteira. Mudou. Eu saio mais aqui e já fui. Não tem um jogo bom, velho. Eu acho que nem o do croupier é bom, velho. Se brincar. Você botar o boneco aí e ver o que acontece. Não dá não, velho. Beleza. Deu bom. Beleza. Gameplay. Valeu. Obrigado, obrigado, amigo do Vitor. Essa é a hora que ele tá pedindo a sobremesa, né, Vitor? Essa é a hora que ele já tá com os pés em cima do sofá. Então ele já arregaçou a sua geladeira inteira, tupiu o seu vaso e tá sentado no sofá. E tá com o teu controle favorito do videogame lá. Tá no cu, né? Vitor, será que você consegue pagar uma aí, Vitor? Ele tá lá tomando café, Vitor, com a sua caneca do Bob Esponja. Foi eu. Tomando café com caneca, o quê, velho? O cara tá comendo mais lá, o cara tem dinheiro pra comer, tá comendo, perdendo dinheiro, sabe? Não tá nem aí, nós aqui, no aperto. Ô, Zadeco, mas tá sofrido hoje, velho. Não, bota o dinheiro. Pingo o ouro, o ouro vem, Vitor. O cara só abre 10 mesmo, né, velho? Esse cara só abre 10. Olha aí, ó. Olha, depois ele abre as pequenas e guarda o 10 pra ele. É, é safado, é bandido, safado. É um 6. Caralho. Mas também entra o baiano, o bicho tá na rodoviária, quer na passadinha e volta pra casa. Não, é, isso. Isso. Qual a companhia, Vitor, que ele vai pegar o outro? São Geraldo, que é longe. Ou é bom fim, ô, Zapa? Não, é só a mãe que tá me dando carona. Calma aí. Os amigos, pô. Que isso. Fala, quem tá aqui jantando, velho? Melhor você tá jantando, você tem dinheiro pra jantar, né? Tamo aqui na rodoviária. É. O problema seu, Zé, porque você pegou o dinheiro da passagem e gastou em doce. Aí, ó. Eu não gastei o dinheiro da passagem em doce. É. Não? Eu tô aqui. É? Eu saí dessa mesa. Já foi, já, Vitor? Poxa, pra mim já deu. Já deu. Pra mim já deu. Boa a última aqui, ó, porque eu já... Pra mim já deu aqui, já. Vai tomar no cu. Não quero ensinuar nada. Já escolhe outra mesa aí, já. Eu tô vendo aqui, Azul e 14. Eita, peraí. É, tá baixo. Aí, aí, pra onde você vai? Vai botar cinco vezes... Cinco vezes... No Zeus. Não, é a... Vou botar meu boleto ali. Aí, calma. Cinco de cinquenta no Zeus. É a mesa mesmo. É a mesa mesmo. É o menino que tá machucando aqui, né? Amigo de Vitor. É. Nas 1 e 2, Vitor. O cara chegou a agradecer. Na 2? É. É? É bom, então. Após eu vou ali comprar um remédio, Vitor. Tente não perder tudo, viu, amigo? Ah! É gelou que tu vai comprar? É amigo do Vitor, cara. É hora de ir embora, amigo do Vitor, cara. Puxa o 11 e a gente vai se foder, mano. Tchau. Vazei. Azul e 3, eu cliquei na Azul e 2 e sumiu. É isso. Não pode reclamar que ele me deixou com 10 mil, mas, assim, agora tá na hora de ir embora, né? A gente tem que saber a hora de ir embora, né? Azul e 2, 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 Azul e você é o cara do bem, né, velho? É. Vai na mesa de 200? Pra que, Kaique? Quer acabar a brincadeira agora? Filho da puta. Os caras escludiou, os caras escludiou. Cara, eu vi outro problema. Cadê? Não, não, não. É outra mesa, já. Cadê a porra da mesa do Azul e 2, velho? Escreve só Azul e, porra, em vez de escrever 2, 2. Vai lá pra baixo, vai aparecer as Azul e aí, Azul e 2, Azul e 2, acho que não tá Barrington, Barrington. 3x, né? Até eu ia achar uma mesa pra nós ficar parasitando nele. É Azul e 2, Azul agora. Azul e 2, já? É. Eu tenho cara de ser sangue, irmãs, videoguia. É. Gordinho, pá. Olha aí, já deu um papo perfeito pro amigo. Um papo perfeito pro posto sentimental ali, Eliseira também. Eliseira com 20, mais um parzinho. Achei. E a galera botando boneco. Por que a 2 não tá aparecendo aqui, gente? Achamos a mesa, né? Será? Azul e 2. Caralho, nem tô vendo meu jogo, isso que é o pior. Achamos a mesa. Manu cu, Zuna. Bom, a Eliseira tá aqui, então é amigo, né? É. É? Só me fudendo. Agora que eu vi. Rendeu 3... Eu fiquei com 3,900, eu safo. Na terça-feira. Fudeu a mesa o bicho, velho. É, tá difícil só te achar aqui, né, doido? Bota Azul e 2 quando a busca. Que lindo, que errou todo mundo, hein? É, Eliseira, eu vou colocar 50 contas aí. Escreve Azul e só, Zanzan. Escreve Azul e só. Já achou, achou. Só que achou tudo, se não achou a 2. Aí tá baixo. Eu tô querendo burrar, viu, Caíco? Deve ter algum filtro. Gastar no resortinho, pra ficar tranquilo. Coloquei, coloquei atrás da Eliseira também. 31. Ah, achou a 2 ali. Achou a 2 ali. E 50 horas, pra ver. Vou parar de olhar o Zanzan, que senão... Mas não tá entrando, olha lá. Não entra, socorro! Só os amigos, ó. Cara, eu acho que só a peste, ó. Vamos achar os amigos aqui. O Debar agora pegou um 40x na pontinha. Aí. Caralho. Mas faz. Só botar o boneco aí. É? O problema era a gente mesmo. É? Será? Pelo jeito, é. Calma aí. Calma aí, pô. Vai melhorar as coisas. Road Rage? Quero ver se o Kimmy joga. Joga não. Kimmy vai cair. Kimmy vai cair. Kimmy Raikkonen. Vai. Da direita ou da esquerda? Os dois. Tá bom. Aí, essa mesa aí tá boa? Vamos ver agora. A gente tem que estar esperando sentar na mesa, Zanfam. É. Não, me lembro. Hã? Tinha um mundo pra um pessoal aí. Não, tem todo mundo aí. Mundo pra todo mundo. Bicho tem cara daqueles caras que é viado e se esconde, tá ligado? Ô, o Kerber, não deixa não, pô. É. Tem não, Kerber? Esse bicho não é aqueles coroas canecão pra caralho. Hã? Que na sociedade não mostra pra ninguém, mas no privado manda mensagem pro meu amigo. É, senta no colo dos amigos e tudo. Não, porque o Lucan tá no meu lugar. É aí, ó. Conseguiu chegar lá, hein? Caga o carro dos outros. É. Ô, meu amor, vem cá. Tá neto de sua porra. Qual é a prestação de hoje? Ah, entendi. Tá querendo um iPhone novo? Simizio, eu botei uma graninha aí, hein? Isso aí ele não come sorvete não, ele chupa. Eu também. Botei dinheiro aqui, meu amigo Alulius. É. Vamos simizio, vamos simizio. O Vitor entrou na mesa já com três vitórias, vai entender essa porra. Tá com sapigência, viu? É, você viu? Entendi nada agora. Olha aí, eu inclusive puxei até um três, se ele deu outro três, eu aceito. Vamos aí. Aí é. Vamos aí o treze aí. Não pode exaltar o cara. Não, tá tranquilo aqui. É só ficar e relaxar. E a quantidade de três na mesa são quantos? Muito. É três, três na mesa. Tudo é três, viu? Três vitórias, três, três, três negócios. Às vezes é botar um boneco aí. Um prato de triggers pra três trigger cricks. Não fala em trigger não, que o Torraga fica doido. Que isso? Já foi o meu tempo contigo, eu tô brigado com ele. Tava meio na cara isso aí. Calma. Ô, Elizeira. Vai daqui, vai dali. Você foi, pô, Elizeira. Eu confiei em você, pô. Ô, Vitor. Vitor. Aqui vai dali. Dezoito. Vitor. Simizio. Vamos lá, vamos recuperar. Deixa eu mudar o valor aqui pra ver. Pronto. Eu vou pingar de novo, hein, Simizio. Eu comecei com três novecentos hoje aqui, pô. E já tá... Já tô com três trezentos, véi. Que porra é essa, cara? É, Vitor, você não tá querendo confiar em mim. Esse é o problema. E tu tá com quanto de dinheiro, Zanf? Só pra saber. Vitor, às vezes a pessoa... É, às vezes ela não tem que ter dinheiro. Ela tem que ter sabedoria. Você acha que um monge lá no Tibete, ele tem dinheiro ou sabedoria? Cara, dinheiro ele não tem, porque ele é monge. É, então. Entendeu? Sabedoria eu não sei. Se vale a pena viver naquela porra daquele estilo. Ah, o cara pegou o oito e tava no cu, véi. Aham. Mas a pergunta é, se ele virou monge e ficou sem dinheiro, ele era sábio? Foi uma decisão sábio? Às vezes o cara quer viver de doação. Ele abdicou de toda a vida dele. Você tá querendo dizer que um streamer é um monge? Brincadeira. É quase isso. Agora que ele faz isso. E aí, Vitor? Ah, é, olha aí. Depois eu expliquei. Complica, né? O Luciano mandou um zap pra mim, aí eu tive que dizer não. Era essa mesa aqui que vocês falaram que tava melhor, né? Essa aqui tá boa? Monge não quer trabalhar, é, pô. É tudo nome da fé. É. Os caras tudo careca, pô. Dá pra conferir careca, não. Tá bonito, não. Ué. Hoje não. Fala, McFly. Hoje tá baixo. Calma que ele vai colocar o boneco agora, Vitor. Falou o cara com 3.200 reais. Hoje tá baixo. É, né, Zanf? Quando você tem um 12 e o cara é um possível 17? Vitor, você acha que eu tenho quanto? Hum, o dinheiro pro ônibus. Não, de carta. Na minha mão. Eu tenho um 12 e o cara tem um 7. Entendeu? Tá aí que é o duro. E agora, Vitor, eu tenho um 19. Tem, né? 19? Agora eu tenho um 19. Tem, tem. E agora? 19 é um sonho, Zanzã? 19 é um sonho. É ele. Caralho, velho. Isso é a pior coisa que tem. O cara vai dar um 10 a ele. Véi, isso dá uma tristeza, velho. É foda. Isso é uma das maiores decepções que tem na cassinagem, velho. É. O qual? Quando o cara vai puxando carta, faz um 11 e a próxima carta é um ice. É foda. É, pra mim, a maior decepção é você ter um 11, dubliar e vir um ice. Isso aí é foda, velho. Vitor. Hum. Pingo ouro que ele vai dubliar esse dinheiro aí agora. Vai. Vai, vai, eu pingo ouro. Pingo ouro. Ah, Zanzã, botou 50 reais e mil, velho. Vou aí. Vai, eu tô falando. Botou o boneco aí, ó. Zanzã, não é que eu não confio em você, mas a hora é agora? A hora é agora. Mas não pingou? Nossa. Nossa. A puta saiu longe pra caralho. Aí eu dou, é. Aí eu dou, é. Aí eu macramei. Foi quase o momento do pinga de uuuu. É o pinga de uuuu. Pinga de uuuu. Pinga de uuuu. Já vem, peraí. Olha aí o dublo do cara. Foi aquele ali, não foi ele, Kevin? Torcida da peste, piada. Vai se fuder. Você é sua torcida. Olha aí, ó. O Lin lá, ó. Aí se redimir do outro. O amigo lá nem esperou, né? Só toma ali. Toma um quadro aí. Vamos ver aqui, né? Olha o três. O papo é feito lá, ó. Ah, peraí. Tá conversando pra caralho, hein, Torraga. Puta que pariu, velho. Peraí, deixa eu criar aqui. Deixa eu fazer um palanque pra você. Vai candidatar que é vereador agora, no próximo ano? Aí tem cara de senhorzinho vereador mesmo. Pior que ele tem cara de ser aquele cara que vai preso. Aquele político. É, e vai dar desculpa safada. Vai dar desculpa safada. A galera não vai nem se importar, velho. Não, eu sou seu amigo. Tô falando na real. Tô falando o que eu acho. Aquele laranja que vai preso no lugar do cara que fez a merda, né? Pois é, velho. Os caras, mano. Tinha que só tinha amigo aqui. Os caras tão querendo que você já... Maté, a gente quer o seu bem. Largue essa vida aí, pô. Mas só quer que você calhe a boca, né? É muita coisa assim, não. E como é que tá aí o dentista, Zanf? Que dentista? Que dentista? Tô falindo aqui, socorro. Como é que você tá falindo? Não sei, Vitor. Eu? Eu nem tô jogando mais nada. Tô falindo em você mesmo. Eu tô falindo... Eu tô falindo nada do outro lado, velho. Que tá foda, ron? O problema é que você tem cacifo pra bancar aí. Eu não. Zanf, eu tô num 13 eterno aqui, velho. Então, velho. É o terceiro 13 seguido, velho. Pelo amor de Deus. Bota a música aí, velho. Da União Soviética pra ver se... Sabe? Que pariu... Passei fome, Zanf! Ah, não, velho. Mas... Eu devia ter investido esse dinheiro, velho. Você tocou a música, porra. Ah, não. Eu devia ter investido esse dinheiro, velho. Comprado Bitcoin. Zanf, ele tem um 10, eu tenho o A's ali, velho. Entendeu aí? Porque eu te pedi... Tá foda, pô. Hoje tá difícil.